Olá amigos e amigas do meio Orquidófilo, bem vindos novamente ao canal. Hoje falaremos neste vídeo de uma orquídea terrícola, a binária criptófila Barbosa Rodrigues, 1877, sessão Leptoceras. Trata-se de uma orquídea terrícola de médio porte para o gênero, a mesma cresce em matas secas, ralas e bastante pedregosas. É encontrada nos estados de Tocantins, Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Fora do Brasil, é encontrada na Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Tem como seus domínios fitogeográficos a Caatinga, o Cerrado e a Mata Atlântica, aparecendo em altitudes que variam de 300 a 1.700 metros do nível do mar. A planta, que pode ter em média 25 cm de altura, começa a crescer em meados da primavera. Possui folhas oblongo lanceoladas e, entre janeiro e fevereiro, surge uma haste floral apical, com até 20 cm de altura, portando muitas flores com, em média, 3 cm de diâmetro cada. As flores possuem sépula dorsal côncava, de colorido variando do verde claro ao verde amarelado. As sépulas laterais são oval lanceoladas e possuem o mesmo colorido. As pétalas são falciformes e unidas, a sépula dorsal, e possuem um colorido verde amarelado mais claro. A parte inferior das pétalas são unidas ao labelo. O labelo é trilobado e possuem um colorido verde claro levemente amarelado. As flores dessa espécie, assim como a grande maioria das espécies do gênero abenária, possuem um nectário que, nessa espécie, possuem, em média, 2 cm de comprimento. Se trata de uma bela planta, que, infelizmente, ainda não se tem o cultivo totalmente dominado aqui no Brasil, por serem plantas muito exigentes em seus cuidados. Eu tenho esta planta em cultivo há 2 anos, usando a mesma técnica de cultivo usada para o cultivo dos catacetum, no caso, garrafa pet. Uso como substrato folhas secas trituradas, misturado com um pouco de terra vegetal e casca de arroz carbonizada, o que tem dado bons resultados até o momento. Gosta de boas regas quando inicia seu crescimento e prefere um substrato mais seco quando entra em repouso, quando perde toda a parte vegetativa. No mais, cultivo esta planta em um local com, em média, 50% de luminosidade. Espero que tenham apreciado esta orquídea, bastante diferente para a maioria de vocês, mas que, mesmo assim, possui o seu charme. Peço que se apoiem a este tipo de conteúdo, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo quando eu postar. E não se esqueçam de deixar um joinha e um comentário. Aguardo cada um de vocês em um próximo vídeo. Abraços a todos.